A parte tá em primeiro lugar Segundo colocado tem 16 pontos A gente tem 18, 16, 17, 18 Dois pontos a gente tá na liderança Vamo ver quem a gente vai pegar É o GRENESMG GRENESMG Se inscreva no canal Ative as notificações, tamo junto É nóis Vamo lá Na cobrança De Elite Que que é isso Golaço Bruno Henrique Marcando o primeiro gol em cima do outro time Vamo lá Rodolfo Rodolfo na cobrança de Hugo Souza Rodolfo Converteu em gol a cobrança Nossa amiga Gabriel Barbosa Vamo lá Esperar até o último minuto aqui Que é pra ele fazer o gol Defesa O Gabriel não perdeu Eu não sei porque ele perdeu essa Vamo lá Vamo lá No meio Rapaaa Que vergonha Bora Pedro Vou ser o cara matador Ser o cara matador Vou esperar até os... Quatro segundos... Três... Dois... Toma Pra fora Cara, que que é isso? Vamos perdendo, galera Fala assim, vem a primeira derrota aí Rasquei de um desperdício 3x2, né? Tem que defender do experiment aí Tá difícil, mas vou pular pro mesmo canto Rapaz, esse cara tem um vieiro O goleiro é forte, né? Thiago Maia Tem que defender, se a gente defender, a gente não perde O goleiro salvou de nós aí Olha o goleiro salvou de nós aí Aqui só tem empate ou derrota, galera? Empatando Agora tá na mão do goleiro Olha o goleiro defende Sai Que é sua, meu goleirão Vai lá ter um replay Não deu tempo de dar um replay não Vamos lá, vamos na última cobrança aqui Na última cobrança Na última cobrança Na última cobrança Olha só pra essa defesa O goleiro salvou, viu, meu Deus? O goleiro salvou Olha só pra essa defesa Sai que é sua, meu goleiro E aí O goleiro salvou